Vale ressaltar também que no ano passado a gente faz um perfil de todos os bairros acometidos por violência e a Vila Paraíso no ano passado ela teve um grau maior. Então esse ano nós também, além de estarmos com o Valé, nós também vamos providenciar um projeto onde a gente assegura que essas mulheres entendam o que é violência, o que elas passam, porque muitas vezes a mulher imagina que a violência é só a violência física, é só o barbeiro, e não é. Muitas vezes a mulher, a mãe, nós vamos estar aqui para vocês, tanto as crianças como as mães, também para fazer a denúncia, porque às vezes a gente tem uma vizinha, a gente tem uma tia, uma parente que sofre violência e nós estamos aqui, também estamos aqui para vocês, agradecer a escola por nos receber e a gente vai ficar com esse ponto de apoio. Nós, com a Secretaria da Mulher, nós disponibilizamos já alguns telefones, que é o TEE Atendimento, aonde a mulher, ela pode denunciar, e um projeto muito importante que foi lançado agora na pandemia foi o valor vizinho, aonde a mulher, que sabe do valor vizinho, sabe dos números, tanto que não vai ficar colocando os números nas redes sociais do Valé, brasileiros também denunciaram, né, porque assim, às vezes, você está vivendo e a sua mãe não sabe, mas seu vizinho sabe, o que mais sabe da vida da gente é o vizinho. E nós temos que pactuar essa concepção de ajudar o próximo. Ah, eu não vou denunciar, porque ela já apanhou, ontem apanhou isso de ontem, gente, a gente tem que denunciar 10 vezes, 20, 30 vezes, porque a gente não sabe o que aquela mulher passa dentro de casa. Às vezes ela está precisando só de uma ajuda, de uma mão companheira. Hoje ela não vai sair dali não, mas amanhã ela pode se fichar. E a gente quer construir isso com ela. Então, o pacto de hoje, além do Valé, é a gente andar de mãos dadas. Nós mulheres, nós temos que acabar com a violência doméstica. Nós temos que viver e gerar esse futuro para as nossas filhas, nossas netas, aonde a gente não tenha que usar a Lei Maria da Pena, porque é triste. Obrigado.